Música Imagens de um tempo onde os veículos motorizados eram raridade. Uberlândia no seu início. No arquivo público municipal, registros de uma época em que o trânsito por aqui dava os seus primeiros passos. Este é o primeiro código municipal de postura, datado de 1913, quando Uberlândia ainda era Uberabinha. Um documento antigo e que exige um grande cuidado para manuseá-lo, mas é nele que constam as primeiras leis de trânsito. Como no artigo 675, que fala a respeito de dois veículos que forem se cruzar em uma via. Devem dar o lado esquerdo para que não haja um choque entre eles, algo que existe até hoje. Também o artigo 690 fala sobre a exigência de uma licença para que as pessoas possam conduzir veículos. Só que libera para que maiores de 15 anos possam ter essa licença. Algo que hoje só é permitido para quem tem maior idade. Uma prova de que existe evolução nas leis de trânsito. Hoje o Uberlândia tem mais de 300 mil veículos. E apesar da evolução nas leis, muita coisa precisa ser feita. A cidade é projetada para veículos. O que contraria a opinião dos especialistas. Quem tem que ter prioridade na via? O pedestre. Segundo, o ciclista. Terceiro, o transporte público. E em quarto momento, o automóvel particular. Nas ruas, nem todo mundo respeita as leis. Muitos nem usam o cinto de segurança. Tem cinto de segurança também. Mas de uma maneira geral, todos apoiam as evoluções nas leis. Eu vejo que traz mais tranquilidade para a gente que é motorista. Você é motorista há quanto tempo? Ah, há muitos anos. De 1976. Toda esquina que você chega, tem finalização, tem faixa. Antigamente, quase não existia isso, né? O juiz de trânsito tem ajudado, né? Atrapalha por um lado, ajuda pelo outro e assim vai. O juiz de direito José Luiz de Moura Faleiros é um apaixonado por carros. Tem este landal, um clássico dos anos 80. Como peça de coleção, o veículo chega a atingir 200 km por hora. Mas ele sabe da responsabilidade na hora de conduzir um veículo como este. E acredita que mesmo com as evoluções nas leis, as punições têm que ser mais rígidas. E na minha concepção, precisa de mudar. Precisa de aprimorar mais ainda. Nós precisamos de uma regra jurídica que combata esses tipos de atropelamentos com condução de veículo automotor, embriagado, com excesso de velocidade. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas com mais força. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas com mais força.